No V4 Case de hoje, eu vou te mostrar como uma empresa teve quase 30 mil de prejuízo só por não seguir o processo. Então depois de assistir esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou, as suas percepções, até o que você acha que poderia ter sido feito de diferente. Dê o seu like ou dislike para a gente saber se esse conteúdo está sendo relevante para você e se inscreve e ativa as notificações para receber conteúdos de marketing todos os dias da semana. Só para você entender o que aconteceu nesse projeto e por que aconteceu esse prejuízo, eu vou te dar uma visão geral do projeto e também de como era a estratégia que a gente colocou no ar e os furos que ela tinha para causar esse problema. Então o projeto era de um cliente aqui da V4 que tinha uma estratégia bem forte focada em marketing direto, outbound, que é o quê? Quando o cliente quer comprar, fazer a oferta direta para esse cara, sem nenhum tipo de conteúdo, sem nenhum tipo de elevar o nível de consciência, nada. A pessoa que iria comprar, está aqui as diferentes ofertas e isso espalhado durante o ano inteiro, várias ofertas diferentes para diferentes públicos. Outra coisa também é que ele é de uma cidade pequena, relativamente, então o investimento todo de mídia nosso e todos os investimentos que eles faziam também de branding, davam muito certo. Então tinha uma legião de fãs, tinha muita gente que gostava demais dessa empresa, o que facilitava também para a estratégia de viralização, para estratégias onde as pessoas vão conhecer e vão ver tudo o que a gente está fazendo de comunicação na internet. Então dentro dessas muitas estratégias que tinha durante o ano, uma delas já chegou pronta aqui na V4, vindo do cliente, que era uma estratégia de Member Get Member. Member Get Member é quando um cliente vai lá e busca através de benefícios, tanto para ele quanto para a pessoa que ele vai trazer, seja de desconto, seja de brinde, seja o que for, para aumentar a base de clientes ativas dentro da empresa. E aqui foi um tipo dessa estratégia. Vou mostrar para vocês aqui bem básico como é que era. Então já tinha o nosso cliente lá interessado, que já estava frequentando o serviço, depois tem a pessoa indicada onde ele ia comentar. Esse brinde aqui que ele ia ganhar era apenas para o usuário, para o nosso cliente que ia receber. Então esse cara ia indicar esse outro e essas dois iam... Esse aqui ia comprar daí um plano anual aqui dentro e esse aqui ia ganhar o brinde. Ok? Então já nesse processo aqui já temos um problema, que é o quê? A pessoa, o cliente, ele sim tem o incentivo de ganhar o brinde. Mas o cara indicado, cara, não tem incentivo nenhum de ir atrás. Ele ainda ganha o plano anual, o plano anual no valor cheio, não era nem com desconto nem nada. Então já essa disrupção aqui, não importa o quanto de anúncio, o quanto que a gente for mostrar para as pessoas, seja em vídeo, seja em landing page, seja o engajamento aonde for, já vai ter um problema lá na oferta, ok? Não em si no produto, mas sim na oferta que a gente está fazendo. Isso tem que estar muito claro. Quando a gente tem esse tipo de coisa, tem que estar muito bem acertada qual vai ser a oferta, que vai ser passada para o público. Nós, sei lá, conversamos com o cliente, tentamos trazer esse próprio brinde aqui para o indicado, mas daí começa a o quê? A não ter tanto retorno sobre esse investimento que ele vai fazer. Olha, duas, dois brindes aqui de R$130, né? Já dá R$260 para cada uma venda que tu for fazer, já não começa a ser rentável, já tem um problema, a gente viu outras alternativas, cara, não tinha como. Ok, vamos fazer. A gente começou a rodar campanhas de diversas maneiras. Foi através de vídeo, através de anúncios, através na página, as próprias pessoas que eram referência na cidade, se utilizando do produto, desse bônus. Também criamos algumas estratégias se utilizando de robô, de messengers, de message bot, através do Manichet, para que acelere essa conversa e tentar buscar o lead para as pessoas lá do telemarketing ligarem para eles. Fizemos também algumas outras estratégias nesse sentido, mas não importava o quanto que a gente mostrava para as pessoas, elas engajavam, curtiam, comentavam nas publicações, achavam o máximo, mas ninguém comprava. Para vocês terem noção, no final, tivemos, no máximo, aqui, 5 dessas indicações feitas através dessa maneira. E daí que vem o prejuízo, né? De que cada um desses brindes aqui a R$130, ele comprou mais ou menos 300 dessas. Eu contei aqui um pouco menos para trazer esse valor de R$30 mil de prejuízo. Então, o que acontece? Se não faz o processo padrão, nosso aqui da V4, fica muito difícil da gente depois acertar apenas nos anúncios, entendeu? Então, se você está pensando em colocar uma estratégia de pé, pensa bem em todas as etapas dela. Não importa só os anúncios, o quanto de engajamento que tu vai ter, se a oferta não está bem montada, se o produto, muitas vezes, que é algo que acontece por vezes, do produto não ser de acordo com o público, ou o produto não está bem apresentado, não vai ir para frente. Então, toda vez que é feito aqui na V4 isso, nós passamos por um processo de trazer essas diferentes ofertas, diferentes promos que a gente vai criar, colocar na mesa, é discutido, ver onde é que tem, o que é legal, o que não é legal, para depois a gente começar a colocar isso no ar. Aqui já estava sendo divulgado de maneira orgânica, e daí não conseguimos buscar, tentamos de várias maneiras, mas, infelizmente, só através da divulgação não foi suficiente para buscar esse prejuízo que aconteceu com esse projeto. Então, aqui na V4 a gente é muito focado nos processos, tanto dentro da conversa com o cliente, até a maneira como a gente coloca essas campanhas no ar. E isso causou por uma falha nesse processo, por pular algumas etapas. Nós aqui temos, semanalmente, reuniões com o cliente, check-ins semanais, para conversar sobre o que está acontecendo, sobre como é que o projeto está andando, se está indo de acordo com o planejado. E coisas desse tipo que entram e atropelam, e que a gente não tem como ter esse input estratégico em cima, acabam atrapalhando e acabam causando alguns problemas. Óbvio, isso foi um caso isolado. Várias outras projetos, várias outras estratégias que a gente fez junto com esse cliente mesmo, deu super certo. Mas, a partir disso, a gente até colocou algumas etapas na hora de aprovar qualquer tipo de oferta que vai ser feita para o público. De chegar no check-in, de conversar sobre isso, e de discutir se é que vale, se é que não vale. Se eu não sei se vai dar certo, vou conversar com a gestão, vou conversar com outras pessoas, ver o que já foi feito parecido, para depois tomar a decisão de colocar isso no ar ou não. Então, se você é empresário, busca uma parceria como essa da V4, de criar um processo de vendas através da internet, então entra em contato com a gente através do site v4company.com. Estratégias e métodos é bastante o que a gente apresenta no nosso curso Cientista do Marketing. Então, se você quer conhecer mais sobre as metodologias da V4 Company, então, aqui embaixo na descrição vai ter o link para você conhecer o nosso curso. E se, além das metodologias, você busca uma parceria na operação, para ser um braço operacional da V4 Company, nós temos a franquia V4. Entra aqui embaixo na descrição, vai ter o link para você conhecer mais sobre ela. Meu nome é Gustavo Pontim, sou sou executivo da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu. V4 Company